Final de semana, nada melhor do que música, né? Então vamos lá com o Fabiano do Badalado. Solta aí, Fabiano! Tá no meu coração, na luz do luar do ando, fui me entregando, dessa vez me pegou, nunca foi tão boa assim. Quando não tô legal, se estou mal, eu te chamo, quando me sinto em paz, eu te amo, te amo, tô a fim de ficar com você, mais uns duzentos anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama, na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa do seu, e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz, o amor existe entre nós dois. É tudo que eu sonhei pra ti, é mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim, não tem fim. Como é que é? O meu corpo precisa do seu, repete, repete, vai. O meu corpo precisa do teu, e a minha alma te chama. Jesus, o que que é isso? Que coisa mais linda, gente, Fabiano. Primeiro eu queria te parabenizar, né, dez anos de carreira, olha isso, com essa versão aí, né, muito bacana. E você tem estado aí pelo Brasil todo, fazendo o maior sucesso. Fala pra gente sobre essa trajetória. Então, há mais ou menos um ano, eu e o Graciano fizemos um vídeo, né, com 20 imitações. Na verdade, eu faço em base de 50 imitações, né, e resolvemos colocar esse vídeo no YouTube, né. E desse vídeo a gente teve, teve, assim, proposta... Uma aceitação muito grande. A proposta, primeiramente, no programa do Ratinho, depois veio a proposta pra ir no Domingão do Faustão, e duas vezes eu estive no Geraldo, na Record também, e há dois meses no programa da Xuxa, na Record. Poxa vida, e por que demorou tanto pra vir o Simplesmente Lúcio Xavier? Como é que é isso? Tava aguardando o seu convite. Então, Graciano, que delícia estar aqui com você também, mais uma vez. Que bom. Fábio Júnior? Fábio Júnior. Então, vamos lá. Fábio Júnior. Por você eu tenho feito, faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver A sua graça quando, às vezes, louca, você pede a pose e diz Foi sem querer Agora é muito rápido, gente. Vamos, Ana Carolina? Vamos. Então vai. Olha aí, eu sei como é rápido Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Vamos deixar, Graciano, indica aí uma internacional pra gente É uma que ele faz muito bem É a Kate Bush, né? É uma imitação Então vamos lá, Kate Bush É uma imitação 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 Foi a primeira vez que eu vi no seu programa Olha isso Há quantos anos atrás isso Chá da tarde Quase dez anos Olha isso Foi a primeira música que você tocou Poxa, bacana Então vamos pro Chororó Vai lá Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder o dia Agora a gente tem que ir no show, né? Pra assistir e ouvir tudo Com certeza Onde é que você vai estar por tempos agora? Então, amanhã nós estaremos no Jaraguá Fazendo o baile dos namorados Olha que bacana E esse baile é fantástico, não é isso? Com a banda completa Com a banda completa Fabiano, quantas pessoas hoje compõem a banda? Hoje a banda Badalados é composta por 15 integrantes Entre equipe técnica, músicos, vocalistas Tá, mais ou menos há quanto tempo você trabalha com toda essa equipe? Com essa equipe a gente tá Com a equipe que agora é atual Nós estamos há mais ou menos uns 4 anos Então é uma equipe que cresceu Um grupo que tá bem bacana, né? Isso, lembrando assim que a banda Badalados Como te falei Nós temos 4 vocalistas É um baile inteiramente performático, né? E eu já soube que você Arrasa de Ney Mato Grosso nesse baile Eu já soube, isso é fato? Diz que você incorpora É uma coisa assim muito bacana, né? Com certeza Pra você conferir E a gente aguarda você no sábado A gente já está lá, né? É isso, olha só Eu queria agradecer muito essa simpatia Que é o Gaciano Toda vez que eu tô com ele Eu tenho um prazer muito grande De estar com você também Grande beijo Nós que agradecemos a oportunidade Mais uma vez do seu programa aqui Bacana isso Aqui, pra finalizar então Vamos fechar com o Zé Ramalho Fabiano, foi bom demais estar com você Toda vez que você vem aqui Eu fico muito alegre Obrigado Eu estava aguardando ansioso esse convite Olha aí assim Então agora você tá pra todo o estado Do Espírito Santo, né? Então vamos lá Capricha aí com o Zé Ramalho Pra vocês Grande beijo Foi muito bom estar com vocês E um final de semana fantástico Amanhã então No Jaraguá com Badalados Não percam Vamos lá? Fazer o sucesso do Chororó com o Zé Ramalho Então vamos lá Quanto tempo coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Quem revelará o mistério Quem tem a fé Enquanto os segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Bendicando um sorriso Um cego procurando a luz Da imensidão Do paraíso Do paraíso Legenda Adriana Zanotto